Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza pessoal? Bom, é o seguinte pessoal, domingo agora já estava programado, já estava no jeito já o vídeo que eu ia postar só que infelizmente teve um imprevisto aí e não consegui postar o vídeo domingo agora mas vou guardar esse vídeo para o próximo domingo, ok? E lembrando, o quadro agora que vai sair toda quarta-feira, né? Pelo menos eu pretendo soltar toda quarta-feira o quadro Manobra da Galera aí agora depende de vocês, né? Manda o vídeo aí de vocês para mim, para me estar postando nas quarta-feiras, ok? Lembrando, você vai mandar pelo meu WhatsApp que vai estar aqui embaixo na descrição e o vídeo tem que ter um minuto de vídeo mais ou menos aí você vai falar o seu nome, o nome da cidade que você mora, o que mais? O nome da Manobra e eu acho que é isso, né? O seu nome, o nome da cidade que você mora, o nome do estado e o nome da Manobra só isso, simplesão, ok? Depois de fazer isso, você manda para mim no meu WhatsApp vai estar aqui embaixo aqui o número e depois eu vou postar aqui no canal para vocês, beleza? Então é isso aí, recadinho dado e até a próxima, fui!